. 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 Eeeeee a p... Oh Roy! O Black Duel Magazine... Quando você quer queira, eu quero... Eu quero queira um pouco, queira um pouco... Quando você estava com o cara, eu queria queira ele para um choker... Eu queria queira ele para um choker, eu queria queira ele para um choker... Nós estamos com os garrinhos no choker... E não foi chameleão... Eu já tive a chance, eu não fui chameleão... Mas então ele ordenou o meu espaço, e eu atiço ele uma vez, ou duas, e ele acabou de sair de lá. Você sabe, isso não é exatamente... Ele acabou de sair de lá. Sim, ele acabou de sair de lá. Agora, Pardo, você foi muito agressivo com ele. Eu me surpreendi a maioria das pessoas que estão assistindo. Foi isso que você estava assistindo? Você estava assistindo? Você estava assistindo? Não, Pardo era para filmar. O único cara que eu realmente trajei isso foi... O Shihara. Então, o Ben foi acelerado, ele acabou de dar granja, foi um... Ele acabou de sair de lá, ela acabou de sair de lá. Ah, tá? Ele já era... O Shihara, o Shihara foi acelerado... Ele já estava esmerando o cara um pouco, foi um pouco de peso... O diagnóstico que ele estava... Já estava com ele no chê. Em um... O Shihara foi com o chôpe, certo? O Shihara... O Shihara... O Chôpe que ele tinha, com Pardo? O O Xihara foi com o chôpe, pardo. Sim, sim. Tudo bem. Vamos lá para o Dino Land esse momento. Já... Achei que o Luz é que está melhor do que você... O que é o próximo ano vai ser? 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 Então, não sei se quem é que vai ser. Eu nunca sei quem... Eu nunca sei se quem vai ser que vai ser que vai ser que vai ser que vai ser. Você estava pensando que o Freque fosse que ele seria em um final? O que aconteceu com o seu arm? Ele realmente tinha um arm? Eu não sei. Ele não tinha muito tempo quando ele estava standing up there. Eu não sei. Eu não sei. Ele foi diferente do que o pessoal expectasse. Ele provavelmente percebeu que ele não foi para ele. Eu não sei se não ficar com você. Se você não conseguiria para ir para o time no time? Se você fosse com o time no time? Guadou foi behind ele e Fardou. Guadou foi behind os dois dois, e vocês? Você, dois jogam o time? A Sardão e a Freikroft? Sim, sim. E aí a lá. Mas nós não temos essa semana. 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 Eu vou saber como longo vai ser que cada match. Could you go over what happened in the last one with Smith? Smith told me to just stay away. No, no, no. You talking about the last fight? Oh, last fight? Pat Smith, Ken Shamurak. You talking about the other event or this one? Yeah, this one, just that one. This one, Demian Smith. Yeah, I just, Hickson told me to just walk away, just let him come to me. How come? Just strategy, just change strategy, just to feel the guy, see what he's up to. When he got in, when he really wants to hit me, that's the reason. When he wants to hit, he just come in, take him down. First time, kick, punch, you're going in no matter what. Yeah, as soon as I feel I have a chance. What happened after this? Token down, got on top of him. I know much more grappling than him, so he's in trouble on the grappling part. Explain what happened. As soon as I got to the ground, he said on my ear, good match, baby, good match, good match, baby, keep going, keep going. He's like, in my head, telling me that. I mean, I don't want to look at him like, keep going, I didn't say anything. But just took him down and then, capo hits on his face. I was going to try to choke on him, but then before I got a chance to do a choke. I had a chance to do a capo hits to open him up for the choke. So as soon as I did a capo hits, he kind of quit right there. He had to stop. What kind of hold did you have on him at the end? Nothing. That's meaning you put another punch in him. Oh, for the punch? Yes. Were you surprised? Did it seem like a good job? How surprised that he put with that, with the punch? Why are you surprised? He realized that he's not having nothing else to do. I mean, from this point, he's just going to get more and more damage. He's very smart and stuff before he gets really in trouble, you know? He knew, you know, he wastes all his energy to try escaping. He's just wasting energy all the time. Now, did you see him on close circuit? Were you watching the other fights? Not really. Not really. We were just walking up and down. We didn't really have a chance to watch. We heard about it. The brothers were watching out there, and they came in here, they tell us what's going on. What were they saying about passing? They said the guy's... He improved a lot on the floor. He improved a lot. And he's a psycho kind of guy. He comes just to take care of the job. He doesn't care who's on the other side. He comes just to do the job, get the job done. That's what the brothers told me. Something he said is he'd be learning a lot in those things. Yeah. You were saying he did great instruction. Is that right? Yeah. He's been learning a lot. He's been learning a lot in the great instruction. He helped me a lot since the last fight to now. That's why he said for us. He ordered them from you guys after the last fight? Yeah. I think so. Is that right? How many? The whole set? The whole set probably. He probably didn't order himself, but he probably got it. Somewhere else. Yeah, probably. They all have a... They all got a hold of this thing. I don't think this thing they don't have. 27 years of my health. Yeah. They probably didn't know as much of ground that I know, so... We got you in the eye. Damn, he's scratching. 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 And you were saying, Steve, you pretty much coached him through these. You read people right off? What's right? You read another fighter right off? Steve? Um... I'll see ya. O que é isso? O que é isso? 100%. Não só ele, mas todos os meus irmãos, todos os meus irmãos, todos os meus irmãos. O que você achou quando seus irmãos vêm e disseram que Smith é como um psíquopato, ele só quer ir atrás de alguém, não quer quem é o outro lado? Ele disse, ''Let's let the pedagogues scare ele out''. Não problema. Não problema. Você não sabe muito, não é um chess game. Não é um chess game, é só patience. É muito fácil. É muito fácil para nós. Sente ele para... Como, não se esqueça de isso. 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 Eu quero que ele seja esse lado. Então eu vou deixar de tudo. Então eu vou deixar de tudo. E aí eu vou deixar de tudo. Então, é um set-up. Quando ele chegar, eu vou deixar de ele. Mas antes de ele chegar lá, eu vou deixar de ele. Mas antes de ele chegar lá, eu vou deixar de ele. Isso funciona só um set-up. Você disse que ele improved. Em qual a gente vai melhorar na grimeira? Não contra os dois, mas contra outros. Ele começa a usar mais graphing movimentos. Não apenas ele, mas todos os filhos da Dilucía... Ele falou que ele era como a Gracie vs Gracie. Ele disse que ele não tinha experiência. Todos os filhos que não conhecem muito o que eu estou fazendo no ground. Você vê que eles estão fazendo. Eles estão fazendo. Eles não estão fazendo. Eles 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 sabem que eu não sei mais do que eles. Eu acho que eu percebi que quando meu irmão assistiu ele, eles me disseram que ele não é muito graphing. Ele é um grande cara de wrestling. Ele não sabe como ele funciona. Ele não sabe o que ele funciona. Ele não sabe o que ele funciona. Ele não sabe o que ele funciona. Aí, esse aqui é o parceiro. Está aqui na área, mandando ver. Foi legal. Valeu!